Sejam muito bem-vindos a mais uma dica essencial. Olha só, essa dica é para você levar para a sua vida. Vamos falar sobre sobreposição de acordes. Rafa, como que eu faço para sobrepor? Isso é uma coisa que vocês me perguntam demais. E vamos tentar resolver a sua vida para que você não tenha mais essa dúvida. Sobreposição maior, como que você vai fazer? Vamos lá. Dó maior, tônica terça e quinta, aquele fundamental, você já sabe como que funciona. Qual que é a ideia da sobreposição? Que você sobreponha com um outro acorde, certo? Então, se eu tenho um Dó maior, eu vou abrir a partir do meu quinto grau. Essa é uma forma simples, algo simplificado de você visualizar. Então, tônica terça e quinta, você vai pegar a partir da quinta e vai abrir o acorde correspondente a essa quinta. Se é um Sol, então eu vou abrir um Sol maior. Olha que acorde gostoso, acorde gordo, bonito. E aí, obviamente, você vai brincar também com a inversão de acordes, né? E você vai espalhando esse acorde. Olha só que acorde bonito. É dessa forma que eu faço a sobreposição maior. Dificilmente alguém vai me pedir um Dó maior e eu vou fazer isso aqui. Eu já vou vir com ele aberto. A não ser que não caiba, né? Porque aí ele pode não caber a sétima maior, por exemplo. Aqui nesse caso, esse acorde sobreposto, ele tem sétima maior. Então, tônica terça, quinta, sétima, nona. Então, claro, vai ter situações, vai ter estilos de música onde esse acorde não cabe. Se você for tocar um sertanejo, se você for tocar um orchipe. Enfim, depende a situação, esse tipo de acorde não vai caber. Mas, no resto, onde ele couber, faça, porque vai ficar muito mais rico, muito mais bonito. Então, essa é a dica para que você faça sobreposição maior. E aí, claro, aquilo que eu sempre digo, vai transpondo para outras tonalidades. É nóis, até a próxima dica essencial. E aí, tecladista, gostou desse vídeo? Olha só, tem um recado muito importante para você. Você está afim de aprender coisas novas no teclado junto comigo em um evento 100% online e 100% gratuito? Agora, do dia 9 ao dia 12 desse mês aqui, de maio, eu vou realizar um evento chamado Semana do Tecladista Essencial. Onde vou realizar lives para você subir de nível no teclado. É isso aí, se você já iniciou seus estudos no teclado e, mesmo assim, você continua travado, sem ideias, não consegue tocar muito bem as suas músicas, não se preocupe que eu vou te dar um passo a passo infalível. Você, seguindo o meu método, você vai conseguir tocar as suas músicas e se tornar um tecladista essencial da forma que você merece. Tudo isso de forma gratuita, bastando apenas você participar das lives junto comigo. Mas também preciso te dizer uma coisa muito importante. Ao final desse evento, nós vamos abrir novas vagas para o meu curso mais completo. O curso Tecladista Essencial. Onde eu vou liberar o maior desconto da história do nosso treinamento. Não tem como você ficar de fora. O curso está maior e ainda mais completo. E, mesmo assim, eu vou te dar um desconto maior que o da Black Friday do ano passado. Você tem noção disso? Por que eu estou fazendo isso? Para que ninguém fique de fora. Mas, é claro, as vagas são limitadíssimas. Por que nós limitamos as vagas? Porque todo suporte sou eu mesmo que dou. Então, eu estou lá dentro do grupo dos alunos, dando suporte para cada aluno novo que entra, conforme a necessidade de cada aluno. Então, eu preciso limitar as vagas para que a gente não perca a qualidade do nosso suporte. Então, você quer participar da Semana do Tecladista Essencial e saber mais sobre o nosso curso completo? Abra agora mesmo a descrição desse vídeo e clica no primeiro link, que ele vai te levar direto para o nosso grupo VIP de espera. Onde estou eu e a minha equipe te esperando para termos uma semana incrível de evolução. Vamos juntos nos tornar tecladistas essenciais. Vem para o grupo! Vem para o grupo!